E aí meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Brito e hoje eu vou trazer vocês para ver coisa bonita. Voltei aqui no Carrefour, estive aqui há mais ou menos um mês atrás, se eu não me engano foi no carnaval, mas fiquei sabendo que está tendo promoção, então o que a gente faz? Pega na mão de vocês e já traz para cá. Vamos fazer um tour geral em todas as plantas para gente ver preço, o que é que chegou, como é que está aqui. Então fica comigo que você vai gostar. Então pessoal, a gente já começa aqui, chegou muitas Amiokuka, Amiokuka a R$69,99, pote 17, mas está bem cheia, um pote bem grande, estão bem bonitas, Amiokuka. Aqui embaixo a gente vai ter Ficus Lirata de R$169,00 e uma novidade pessoal, está dividindo em até 8 vezes o valor da planta, R$169,00, R$8,21, R$24,00. Primeira vez que eu estou vendo isso aqui, não tinha vista ainda, mas tem Ficus Lirata de R$169,00, tem a costela de Adão de R$89,99,00, está um pouquinho empoeirada, olha como está empoeiradinha a bichinha. Aí aqui tem, vamos ver, Monstera deliciosa de R$89,99,00 ou R$4,22,00, olha aí, quem não pode comprar a vista pessoal, divide. Carrefour está dividindo planta, está bonita a Monstera, só estão empoeiradas, né, porque como essa folha é muito grande, você tem que estar sempre limpando, borrifando água e ela está bem empoeirada. Aí aqui a gente vai ter Lirio Lirio da Paz, Lirio da Paz Grande, R$49,99, R$50,00, agora é um pote bem grande, não estou conseguindo ver o tamanho do pote, mas ó, cheio de botãozinho, pote grande, aqui a gente vai ter essa bonitinha, a R$29,99, aqui é aquele Crespo, né, como é o nome? Deixa eu ver se eu vejo aqui, o pior é que eu não trouxe o óculos hoje, de minha vista já não está como antigamente, é o Crespo, esqueci o nome, mas também está sem preço, Asplenio, Asplenio Crespo, agora ele está sem preço, não vai ter como passar para vocês. Aí aqui em cima tem pata de elefante, ah pessoal, ó, R$27,99, pote 17, ó isso, ó isso, tem mais aqui, ó, mas estão bem pegadinha, Croton Petra, ó, eu tenho um desse, e justamente desse mesmo, do Petra, agora ele está sem preço aqui, mas olha como está bonitinho, olha essa folhagem, que coisa linda, Croton Petra, aí aqui tem violeta, R$11,99, pote 11, deixa eu tirar um aqui para vocês, ó, R$11,99, R$12,00, aí aqui tem um mesclado de suculenta, três potes de suculenta para presente, ó, R$24,99, agora não dá para ver bem isso, deixa eu ver, ó, são três potes de suculenta, para presente, eu não vou mexer muito não, para não quebrar as folhinhas dela, aqui a gente tem a palmeirinha, a areca, né, a R$15,00, ó, bem bonitinha, bem verdinha, agora é mudinha, acho que esse potinho aqui é um potinho, acho que R$11,00, R$15,00, mudinha mesmo, aqui a gente tem a, acho que a comigo ninguém pode, né, ó, mudinha também, mas está sem preço, eu acho bem bonita essa planta, tem uma aqui com a folha meio amarelada, eu acho ela bem bonita, mas eu tenho medo, por causa dos gatos, sei lá, aqui, a gente vai ter a barba de Moisés, ó, que bonitinho, mudinha também, potinho, barba de Moisés, está sem preço, mas bem bonitinha, aí aqui mais crótons, que eu já mostrei a vocês, aqui as suculentas, vou passar devagarzinho, porque eu sei que vocês gostam de suculenta, essas aqui está R$5,99, ó, o cacto mic, R$5,99, que bonitinho, ó, esse aqui também, que gracinha, R$5,99, pode ser, aí tem suculentinhas, essas aqui, maiorzinhas, R$7,99, rosa do deserto, ó isso pessoal, R$7,99, ó que gracinha, para apresentear, é mudinha, mas cresce, aí os cactos, a R$5,99, ó isso, como está cheinho, bonitinho, aí tem mais cacto aqui, mais suculenta, aqui mais cacto, R$5,99, esses aqui que eu estou mostrando a vocês, esse aqui já, já maiorzinho, mas, muito pequenininho, né, bonitinho, esse cheio de filhotinho, ó, saindo do lado, R$5,99, aí aqui já são maiores, não, aqui, aqui é R$5,49, ainda, esses cactos, todos eles, a R$5,49, aí aqui, a R$14,99, são as pitonhas, que é um potinho, pequeno, mas a R$14,99, agora eu estou achando ela muito miudinha, essas aqui, a R$14,99, potinho, acho que é o pote 9, e essa maior, a R$24,99, mas essa aqui já vem em um pote bem maior, R$24,99, está pegadinha, olha que folhagem bonita dessa aqui, é essa R$14,99, mas, olha, deixa eu ajeitar aqui, olha essa folhagem que bonita, não tenho dela, mas eu acho bem bonita a pitonha, acho que caiu até uma folhinha, mas era seca, aí aqui, a gente vai ter, mini Calancho, e a R$6,49, mas tem bastante, pessoal, e todas bem floridinhas, olha, vou dar uma geral aqui com vocês, R$6,99, essa R$6,99, Calancho, e a mini R$6,49, essa aqui, olha, a mini, que bonitinha, aí essas aqui de baixo, está sem preço, mas deve ser, acho que, eu não sei se essas aqui, ah, eu acho que essas aqui, são as de sete, olha, mas olha essa floração, que bonitinha, e é um potinho maior, bem bonitinhas, olha, olha isso, olha o amarelinho, que linda, aí tem uma bonita aqui, que está sem preço, aqui tem umas minis Amiocuca, R$24,99, deixa eu ver se eu consigo tirar alguma aqui para vocês, porque aí, vocês olham, o pote 11, olha isso, bonitinha, quem não pode comprar uma grande, compra muda, eu gosto muito de muda, aqui tem mini Antúrio, a R$34,99, agora o Antúrio, eu não sei se eu vou conseguir tirar, porque ele está tão embaladinho aqui, ah, consegui, ó, R$34,99, ó essa florzinha, pessoal, ó isso, R$34,99, tá bom o preço, comentem aí, aqui a gente vai ter begônia, as begônias no pote 13, agora está sem preço, mas estão bonitas, ó, ó, essa ficou bonita, vou abrir aqui para vocês verem, ó, bonita, não é essa? aí tem outras aqui embaixo, tem uma amarela aqui, bem bonita, ó, ó isso, pote 13, mas está sem preço, então não vai ter como eu passar para vocês, mas aí vocês admiram a beleza, aqui eles colocaram uma arara só de samambaia, eita, agora o preço da samambaia está bom, R$29,99, ó a lata do pote, menino como está bom, ó isso pessoal, é um pote grande, a R$29,99, ó só, e tem muitas, e tem poucas não, viu, eu acho que essa aqui é uma da promoção, ó, R$24,99, ó a lata desse pote, eu queria mostrar para vocês mais de longe, mas não é porque eu estou segurando o celular com uma mão e, ó como ela está grande, rapaz, será que esse preço está certo? Samambaia, Samambaia americana, não sei, não sei se o pote é R$25, mas eu estou achando um pote tão grande, eu estou achando o preço dela muito bom, ó isso, deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui, para mostrar a vocês, ó, olha o tamanho disso, R$29,99, eu estou achando muito barato, não está bom, para um pote grande desse, está muito bom, e elas estão super saudáveis, olha essa, olha essa como está bonita, e bota na área de meia sombra, ela está linda, e o preço está bom, R$29,99, o preço é esse mesmo, eu achei que não fosse não, mas a cliente aqui também chegou, ficou abismada, buchinho, a R$69,99, ó, que bonitinho, mas buchinho só tem quatro, eu acredito que já vendeu, aí aqui a gente tem mais ficos, olha que bonito, costela de Adão, a costela de Adão está R$94, mas também está bem grande, aí aqui mais, Lírio da Paz, a R$79, mas olha, olha essa flor como está bonita, ela é pendente, deixa ela aqui mesmo, esse negócio, geralmente as pessoas tiram, porque isso aqui, com o tempo ele parte, aí a planta pode cair, aí você pode manter o vaso, e colocar algo mais resistente, para a planta não cair, mas o preço dela está muito bom, olha essa como está bonita, porque está vendo que é um plástico, com o tempo ele não vai, é, ele parte, tem que botar outra coisa maior, não é bonito, e o preço está muito bom, é, essa mambaia, eu achei que o preço estava errado, por causa do tamanho dela, mas eu acho que deve ser promoção, está muito bom, aí no terraço, fura e bota um ganchinho, isso, mas planta, mas planta nunca é demais, sim, não é planta, é aquele ganchinho, é que tem que ser de pé, tem que ser de pé, que é jovem, é, porque ela não é pendente, para descer, para as folhas descerem, pode ser também, pode ser também, e se você quiser trocar, até esse vaso, botar num vaso maior, em cima desse pé de ferro, desse suporte, é que ela fica mais bonita, ela vai crescer mais, é, para ela ficar caindo, fica bem bonita, encostada, não presta não, ela tem que ser pendurada, pendurada, ou então, não suporte, só ela, pois está, boa noite, nada, aí aqui, estava ali, vocês ouviram, como é que a gente faz, para colocar a samambéia, na casa delas, elas estavam, com dúvida, mas vamos lá, orquídea, pessoal, eu vou entrar, numa fase de orquídea, que eu ganhei uma orquídea, no meu aniversário, e eu só tenho, só que assim, eu estou estudando muito, sobre orquídea, estou, estou curioso, vendo muito vídeo, de, orquidários, de cultivo, então assim, eu vou entrar, numa vibe de, criar orquídea, de ter orquídea em casa, mas, futuramente, a gente vai fazer, alguns vídeos, eu vou, como orquídea, é muito cara, né, 74, 99, 79, não que não sejam lindas, são belíssimas, mas o preço, é um pouco salgado, né, então assim, mas eu vou entrar na vibe, vou fazer um cantinho, não tem cantinho do café, eu vou fazer o cantinho, da orquídea, lá em casa, mas aí vocês vão acompanhar, eu já estou com as ideias, mais ou menos, em medo, do que eu quero fazer, então assim, se preparem, para, alguns vídeos, que vão sair, sobre orquídeas, por aí, mas, eu vou entrar, nesse cultivo, que eu estou, cada vez, eu estou me apaixonando, mais por elas, então, em breve, vocês verão, mas vamos lá, Antúrio, a 59,99, pote 17, ó, ele como está bonito, ó só, ó isso, deixa eu pegar aqui, deixa eu botei até no chão, porque o vaso, deu um estalo, que eu peguei com uma mão só, ó esse lilás, que coisa linda, ó, ó isso, agora, ó, lindo demais, 59,99, aí, aqui, a gente tem, sim, essa aqui, as falainopses, lindas, cada uma, mais linda, do que a outra, aqui, a gente tem, mais a miocuca, aqui embaixo, a 84,99, aqui, tem umas menores, pronto, aqui, ó, orquídea denfal, é a denfal, não, é a denfalain, a 34,99, é uma coisa que eu também, vou precisar aprender, as denominações, porque eu ainda, as falainopses, eu já conheço, mas tem algumas, tem até uma inscrita no canal, vou deixar o nome dela aí, acho que é a Paula, que a Paula é experta em orquídea, e ela está sempre me dando uns toques, Paula, vou precisar de algumas dicas suas, viu, me ajude, é a denfalainha, 34,99, mas, ó, como tão bonitas, devem ter chegado hoje, ó, isso aqui, ó, essas, flores maravilhosas, ó, essas, denfalainha, aqui embaixo, a gente tem mais denfalainha, 34,99, pronto, eu vou começar por um, por essa, dá um preço mais acessível, né, eu não me incomodo, de ter mudinhas, eu gosto de mudinhas, então, 34,99, se a gente descer aqui, a gente vai primeiramente cair, porque, ó isso, ó isso, aqui são orquídeas variadas, então, eu não vou saber o nome, mas eu vou mostrar pra vocês, a beleza das flores, 59,99 as variadas, mas tem essa, tem essa amarela, ó essa daqui, que coisa linda, 59,99, qualquer uma dessa variada, aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, a gente vai ter a catleia, a 69,99, uma tá um pouquinho com as folhas pra baixo, essa tá mais bonita, agora eu quero mostrar a vocês, vou tentar mostrar a vocês, a floração dela, ó, é um chocolate, muito bonito, deixa eu tentar tirar, é porque eu fico com medo de tirar, que eu tô com a mão só, e eu fico com medo de quebrar, aí, pelo amor de Deus, né, cultivada nos chips, ó, casca de pinos, deve ser o substrato específico, pra ela, ah, essa aqui dá pra ver melhor, ó, ó isso, será que tá focando? Que linda, essa de 69,99, mas deixa eu botar ela aqui, de volta, pra não machucar a bichinha, vamos lá, aqui, eu tava falando com vocês, eu tava vendo que aqui tinha mais, e mais em conta, ó, de falar em a 29,99, esse preço aqui, pra mim tá ótimo, ó, 29,99, e essa, bem bonita as flores, ó, então tá variando, tá variando de 29,99, a 34,99, 59,99, 79,90, tem pra todos os gostos, e pra todos os gostos, 47,99, ó, pronto, então eu vou começar, com mudinha assim, pequenininha, e quanto maior o mascara é, né, ó, 34,99, mas enfim, foi mais pra vocês verem, a quantidade do que tem aqui, e o preço de cada uma, aí aqui a gente vai ter, é, Zamiocuca, Mini Zamiocuca, 22,99, mas cheia de brotinho, ó, cheia de brotinho, cheia de folhinha, Antúrio variado, 19,99, olha o tamanho disso, eu acho que esse é o Mini, acho que não era nem pra ele estar aqui, mas enfim, aqui a gente vai ter uma Wanda, Orquídea Wanda, agora pessoal, prepara o coração, peça floração, ó isso, Orquídea Wanda, agora o preço, 179, mas é de cair o queixo, ó como ela é linda, ó, a outra floração dela aqui, o caba chora com uma dessas, ó, ó isso, pessoal, então é isso, o vídeo já vai em quase 20 minutos, vou dividir em dois, porque tem outra, outro corredor ali de planta, lindas, 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 então, obrigado por assistir até aqui, se não é inscrito no canal, se inscreva, me procure no Instagram, vou postar o segundo vídeo, na terça-feira, então tá aí, perdida, beijo, até a próxima, valeu, tchau, Transcrição e Legendas Pedro Negri